Nós estamos de volta no nosso programa Trocando Ideias. Que bom que você está conosco participando, mandando suas perguntas, mandando suas questões e você veja que o tema bioética, ele é muito abrangente e ele realmente é tema de muitas objeções, discussões e assim por diante. Mas é sempre bom nos aprofundarmos e esclarecermos para a gente ter mais consciência sobre temas que são tão importantes para todos nós. Por isso eu estou aqui com alunos que estão fazendo curso de pós-graduação aqui na Faculdade Canção Nova, justamente em bioética. E eles já estão aqui há um tempo estudando, conhecendo mais e com certeza tem muitos conhecimentos a levarem. Agora, além, é claro, do estudo, eles também têm dúvidas, por isso que estão estudando. Então eu vou pegar alguns deles aqui para que possam, então, fazer questões aí para os nossos convidados. Vou começar por você. Como é que você se chama? Moacir Júnior. Moacir, você é de onde, querido? Pouso Alegre. E para quem é que você quer dirigir a sua questão? O professor. Vamos lá. Professor, como que o especialista em bioética pode atuar em uma indústria ou hospital para uma avaliação de uma conduta ou produto que aparentemente é bom, mas que percebemos que não é? Gostaria de voltar às raízes da nossa cultura ocidental, aquela que foi definida a mais alta consciência ética do mundo grego, que era Sócrates. Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo, porque se conhecendo, você vai descobrir a verdade. Descobrindo a verdade, você vai fazer o bem. Fazendo o bem, você vai ser feliz. Então, qual é o sentido da vida humana? O sentido da vida humana é procurar o que é verdadeiro e aquilo que é bom. Então, em qualquer situação, agora, neste mundo rodeado de tecnologia, esta tecnologia está a serviço do bem ou não? Se não estiver a serviço do bem, vai tornar o homem e a humanidade infeliz. Só o bem que torna o homem feliz. Daí você aplica nas indústrias, nas várias áreas da medicina. Este produto está a serviço do bem do homem ou não? E permita-me citar o discurso que o Papa Francisco fez no primeiro encontro com os jornalistas, pouco dia depois da sua eleição, dizendo que o ser humano encontra o seu sentido na procura da verdade, da bondade e da beleza. Que para nós cristãos, bondade, verdade, beleza é a pessoa de Jesus. Muito obrigado, professor Lino. Eu tenho mais perguntas aqui da plateia. Mais uma estudante, como é que é o seu nome? Maria Letícia de Brasília. Coisa boa. Maria Letícia, para quem é que você quer dirigir a sua pergunta? Inicialmente para a doutora Sibeli, mas depois se puder o professor também complementar. Então, eu queria saber, doutora, em relação à inseminação artificial homóloga, ou seja, quando o óvulo é da mulher, é da esposa, o espermatozoide é do esposo, mas vai ser feita em laboratório. Qual é a posição da igreja e é nossa para a gente também poder contra-argumentar? Letícia, para quem está assistindo, vou só explicar rapidamente a reprodução assistida, resumidamente. A reprodução assistida, ela pode ser homóloga ou heteróloga. Quando ela é homóloga, os gametas, tanto espermatozoide como óvulo, são retirados do casal, do casal de marido e mulher. Quando a reprodução assistida é heteróloga, existe a doação ou do espermatozoide ou do óvulo ou de ambos. A reprodução homóloga é aquela que é mais solicitada hoje, porque a gente está vendo, talvez até se precise de uma investigação maior, a gente está vendo muitos casais inférteis e casais jovens, que procuram um consultório, porque estão tentando há anos engravidar e não conseguem. E tem um grande desejo de ter um filho. Eu acho que a gente precisa olhar para isso também. O casal tem esse desejo de ter um filho, de criar, ele deseja uma vida. Então, a gente precisa encarar a verdade do casal. Mas o que acontece na reprodução assistida, quando você retira da relação sexual a reprodução humana? Esses dias, a gente estava tendo aula com um professor, e ele fez uma reflexão sobre a reprodução humana. Primeiro, sobre o homem. O homem não é só corpo. Existe algo no homem, mesmo que você vá para fora no ambiente religioso, existe algo no homem que transcende o corpo. Então, ele disse, nem tudo que eu tenho é visível no microscópio. Sibeli não está visível no microscópio. Então, existe o meu raciocínio, toda a minha estrutura psicológica, a minha consciência, que não é palpável. Então, existe algo em mim que transcende o corpo. Então, se no homem e na mulher existe algo que transcende, a reprodução humana não é só física, ela não é só um encontro de gametas. Ela é algo além disso. E é isso que a reprodução assistida retira da reprodução humana. No ato sexual, existe, além do encontro de gametas, a doação de um ao outro. Existe o encontro desse transcendente, que para nós cristãos é o espírito. Existe o encontro de dois espíritos. Quando eu retiro isso do ato sexual, eu torno a reprodução humana apenas um ato biológico, um ato físico de encontro de gametas. E é isso que se perde na reprodução assistida. E isso está além de um discurso religioso. Isso é totalmente racional. Isso é a filosofia que eu estou aprendendo no curso de bioética. Eu achei essa explicação espetacular. Queria que o professor complementasse também. Sim. No ano de 1987, a Congregação para a Doutrina da Fé, o presidente era o cardeal Ratzinger, publicou o documento Donum Vitae sobre o respeito à vida humana nascente. E, entre as várias questões, coloca essas duas, da fecundação homóloga e da fecundação heteróloga. Agora, uma coisa que deveria insistir muito. Os argumentos que o documento da Santa Sé apresenta são argumentos racionais. Agora, reforçando o que dizia a doutora Sibeli neste momento, o documento fala da especificidade da doação homem-mulher, que não vai ser reduzida simplesmente a encontro de gameta. Esta especificidade, para usar as palavras do documento, que se encontra na vivência do matrimônio, tem que ser respeitada. Agora, até em sala de aula, fiz uma confissão pública, que eu, alguns anos atrás, estava com uma simpatia, sinceramente, a favor da fecundação artificial homóloga. Entrei em crise quando fiquei sabendo de um alto número de divórcios com casais que tinham praticado a fecundação homóloga. E, quanto a heteróloga, me lembro um fato pessoal, estava num hospital de São Paulo, não vou dizer o nome, para doar sangue, enquanto me encontrava na sala de espera, via proposta, podia doar o meu esperma. Como doador desconhecido, daí comecei a pensar, eu vou doar o meu esperma. Daí aparece o meu filho por aí. Eu nunca vou saber que tenho esse filho. Ele nunca vai saber que é o pai. Será que o filho não tem direito de saber que é o pai dele? Nem que o pai dele fosse um assassino. É um direito humano saber que é o pai. Então, parece-me que essas questões estão chutando certos valores. O documento do Ornum Vita fala de dois valores. A especificidade da transmissão da vida no matrimônio e o respeito pela vida. Não aceitar, aqui as questões, também das células-tronco e tudo, não aceitar aquilo que ataca diretamente a vida humana. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Como é que é o seu nome? Michelle. Michelle é de onde? Coisa boa. Michelle, você quer perguntar para quem? Para a Janete. Então, qual é a sua questão? Bom, minha questão é, na sociedade atual, o uso de contraceptivo se tornou algo muito normal. E nem sempre o que se torna normal é bom do ponto de vista ético. Então, o uso de anticoncepcional, em que aspectos e por que fere diretamente a dignidade da mulher? A primeira coisa que nós temos que olhar, Michelle, é que a mulher, quando ela se acolhe como mulher, como se acolhe na sua feminilidade, como São João Paulo II costumava dizer, no seu gênio feminino, ela precisa acolher a sua fecundidade. E ela precisa, dessa forma, também acolher os seus ciclos. E ela precisa, também, aprender a se conhecer. Quando eu tomo anticoncepcional, eu deixo para lá a minha fecundidade. Eu não quero saber como eu funciono. Eu, simplesmente, eu troco aquilo que é natural, aquilo que a natureza, eu não estou nem falando da parte religiosa, naturalmente, eu tenho, do qual eu posso usufruir. E, simplesmente, eu acolho o anticoncepcional, que ele vai interferir diretamente em toda, vamos dizer, a minha estrutura hormonal, vamos dizer assim, em relação aos óvulos, que eu aqui não tenho autoridade para falar em relação à parte hormonal, né, que interfere nos ovários, mas, inclusive, que a maioria dos anticoncepcionais, atualmente, eles não são anticoncepcionais. Anticoncepcionais, eles querem, a palavra, ela diz, que evita a concepção. Não. Eles evitam, simplesmente, a implantação do embrião já fecundado no útero da mulher. Isso é muito grave. Por quê? Porque muitas mulheres, elas podem estar no seu período fértil, tomando um anticoncepcional, mesmo, vamos dizer, que sejam católicas, mas, sem saber, elas podem fecundar e podem, dessa forma, abortar. Isso não só fere a dignidade da mulher, como ela também está ferindo outra vida, sem, muitas vezes, saber. Muito bem. Muito obrigado, doutora. E eu vou, agora, voltar para o público que tem mais questões e perguntas para fazer para nós. Estou aqui com o José, de Brasília. O José tem uma questão também. Para quem que é a sua questão? É para o professor. Pode fazer, João. Professor, a minha mãe, há nove meses, ela teve a morte cerebral declarada. E, assim, ela, nesse período, por mais de 15 dias, ela permaneceu por aparelhos. Aí, eu pergunto para o senhor o seguinte, seria ético ou moral os familiares ter solicitado imediatamente o desligamento do aparelho ou ter aguardado a falência dos demais órgãos? Que foi o que aconteceu. Bom, aquilo que aconteceu com sua mãe aconteceu com minha filha, que, sexta-feira passada, defendeu um mestrado em bioética. só que, dez dias depois de um acidente que tinha sofrido, ela andava a pé em São Paulo e um carro que atropelou ela. E foi declarada a morte encefálica dela. E o médico disse que não tinha mais nada para fazer. A minha esposa disse, o senhor falou a sua parte, agora me deixe com Deus. E pediu que nós rezássemos. Algumas horas mais tarde, o cérebro voltou a funcionar. E ficamos sabendo que havia alguns médicos que deviam pedir para a minha esposa, eu não estava lá no hospital, autorização para a doação dos órgãos. O filósofo judeu, Hans Jonas, que faleceu poucos anos atrás, a mãe dele morou em um campo de concentração nazista em Auschwitz. Ele depois foi viver nos Estados Unidos, critica muito este comportamento, dizendo que existem vários casos de pessoas declaradas cerebralmente mortas que depois continuaram a viver. Aliás, o protocolo prevê que se espere pelo menos 24 horas antes da retirada dos órgãos. E muitas vezes, diz Hans Jonas, nos Estados Unidos, vão retirar depois de apenas seis horas. E ele faz este raciocínio. O cérebro é uma parte muito importante do nosso corpo, mas não é tudo. Ele continua dizendo, se um homem ama uma mulher, ama o cérebro da mulher ou ama a mulher inteira. Gostaria de dizer que sobre o início da vida humana e sobre o final da vida humana, há um grande mistério. como eu lembrava a doutora Sibeli antes, não há nenhum microscópio que me mostre a alma que entra no corpo ou a alma que sai no corpo. E daí não podemos esquecer o grande princípio. Vamos voltar à filosofia. O grego Aristóteles falava da frónesis, a virtude da prudência. Quando eu não sei, tenho que usar para precaução. Vamos esperar como vocês fizeram e como também nós fizemos. Quem teria dito, só faltava jurar o médico mesmo que operou a minha filha que teria morrido depois que teria tido sequelas. Não houve nem a morte nem as sequelas. Muito bem. Obrigado, professor, pela resposta dada aí a nós. E nós temos outras questões aqui também do público. Como é que é o seu nome, querida? Patrícia. Patrícia de onde? De Osasco, São Paulo. E você quer fazer pergunta para quem? Para a doutora Janete. Vamos lá. Como a pesquisa científica em anatomia humana, em anatomia veterinária, elas podem se desenvolver ou se explicarem pela bioética? É uma questão, inclusive, que no outro, no outro programa nós falamos. A anatomia, quando nós vamos estudar, é um corpo, tanto que nós temos o maior cuidado nas universidades, o maior respeito pelo corpo. Eu me lembro que quando nós tivemos a minha primeira aula de anatomia, nós tivemos toda uma explicação dos professores, a dignidade daquele corpo, aquela pessoa que doou o seu corpo para que a ciência pudesse prosseguir, progredir. Nós tivemos missa do... esqueci, do cadáver, obrigada, do cadáver. nós tivemos, nós temos toda uma preparação, né, da qual, ali, nós temos o respeito com aquele que nos ajuda a crescer como ciência. Então, ele é acolhido pela igreja, ele é respaldado pela ciência em relação a isso. É um corpo com toda a sua dignidade, um corpo, né, que ele é respeitado por nós, nós temos o maior cuidado a manuseá-lo, nós não devemos brincar, enfim, né, nós somos preparados para acolher aquele que nos doa mesmo depois da morte para que nós possamos crescer. Muito bem, estou de volta aqui para nós atendermos as pessoas que estão em casa também. Deixa eu ver com a Aline o que o povo está perguntando, está querendo saber, Aline. Padre, a Márcia Mesquita no Facebook nos escreveu assim, há 10 anos tomo anticoncepcional e gostaria de saber se é mesmo abortivo, como muitos dizem, pois tive um aborto espontâneo recentemente. Doutora Sibeli. Padre, eu tenho aprendido muito com o professor Lino, viu? E eu aprendi agora o princípio da prudência, né, padre? Então, assim, eu realmente hoje, eu não tenho como provar que um anticoncepcional combinado, ele é abortivo. Porque, assim, os anticoncepcionais hoje, eles têm vários mecanismos de ação. Um deles é impedir a ovulação. Mas, em alguns casos, essa ovulação pode acontecer. Por que eu acho que pode acontecer? Porque os anticoncepcionais, com o decorrer dos anos, os fabricantes, eles foram diminuindo a dose desses anticoncepcionais para que eles tivessem menos efeitos colaterais para as mulheres. e, às vezes, a mulher toma duas horas depois do horário, era para tomar pela manhã e tomar tarde. E, nesse curto intervalo, pode acontecer a ovulação. Só que, mesmo acontecendo a ovulação, às vezes, ela não engravida. Por quê? Porque os anticoncepcionais, eles podem atuar de outras formas. Eles podem alterar o muco cervical, do colo do útero, impedindo o transporte dos espermatozoides. e eles podem alterar o endométrio, que é a camada de dentro do útero, onde o embrião fecundado, o ovo fecundado, ele se fixa. Então, se por um acaso houver uma ovulação e se houver a fertilização, e a gente acredita que a vida começa no momento da fertilização, esse embrião formado, ele vai ter dificuldades de se fixar no útero. E, aí, sim, ele pode ser abortivo. Mas, se beliça acontece na maioria dos casos, acredito que não. Você tem certeza que isso acontece? Não posso provar. Mas, você acha que isso pode acontecer? Pode. Então, eu utilizo o princípio da prudência. Se pode acontecer, pode haver a perda de uma vida depois da fecundação, os anticoncepcionais, eles podem ser abortivos. Tanto os anticoncepcionais combinados, quanto a pílula do dia seguinte, quanto os anticoncepcionais injetáveis, todos eles podem alterar essa camada de dentro do endométrio, provocando um aborto muito precoce. Doutora Jeanette, complementa? Não, e quando se belia falando, não só isso, mas eu, outro dia, eu até trouxe para a sala de aula, eu estava lendo em embriologia, eu comecei a me aprofundar também na parte de embriologia, e no livro de embriologia de Muri, que a gente chama, que é o Papa da Embriologia para Nós, da Medicina, é interessante como ele coloca um texto que ele fala exatamente o que a doutora Sibeli acabou de falar, dos anticoncepcionais e do DIU, como eles sendo antiimplantatórios, aqueles, lógico, como o Sibeli falou, com pequenas doses de hormônio, e eu achei muito interessante porque não somos nós da igreja que estamos falando, é a ciência que está colocando daquela forma, então aquelas pessoas nem fizeram a pergunta também, onde, do qual eu respeito a parte da prudência, mas, acho que nós precisamos de ter prudência sim, mas o DIU também, em relação à implantação, ele forma uma reação inflamatória na parede do útero, e se a mulher ovular e ela conceber, ela vai abortar, então, se eu vou tomar anticoncepcional e eu tenho em um milhão de relações sexuais que eu tiver com meu esposo, se eu tiver uma chance de ter um aborto, é preferível que não tome, se temos a dúvida, se existe a possibilidade do aborto, que é a, como é, exatamente, você vai contra a vida humana, contra a dignidade daquele embrião, aí, acho que não deve tomar. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Padre, só complementando essa questão dos anticoncepcionais, porque são coisas muito questionadas, porque hoje a maioria das mulheres tomam desde os 12, 13 anos que tomam anticoncepcional. Então, assim, a questão não se resume a isso, ao mecanismo de ação dos anticoncepcionais. Os anticoncepcionais, eles não são medicamentos, porque eles, na grande maioria das vezes, eles não tratam uma pessoa doente. Geralmente, quem toma anticoncepcional é uma mulher saudável. Esses hormônios externos, exógenos, eles vão causar efeitos nas mulheres. tanto efeitos no seu corpo, como, às vezes, até efeitos psicológicos mesmo. Então, uma medicação, não uma medicação, uma droga que você dá para alguém saudável, você já pode questionar eticamente essa droga, porque ela vai causar uma alteração em um corpo que não tinha problema nenhum. Existe um grande problema dos anticoncepcionais hoje, que eles aumentam o risco de trombose venosa profunda, que é a trombose nas pernas, para entender mais facilmente. E você forma um trombo, pode ir para o coração e dar problemas maiores. E, hoje, no mundo inteiro, existem muitos casos de trombose venosa profunda por conta dos anticoncepcionais, que, às vezes, infelizmente, não são divulgados, porque existe muito interesse econômico mesmo na venda dos anticoncepcionais. E existe, e a gente sabe que existem outras possibilidades de um casal regular a sua fertilidade. E é isso que a gente oferece, que são os métodos naturais. Que eles são livres de qualquer efeito colateral, não vão causar prejuízo para a mulher, e o casal pode regular a sua fertilidade. E deve, sim, ter a paternidade responsável, como a própria igreja defende. Mas, doutora Sibela, a senhora é ginecologista, vai uma paciente que vou te procurar, porque quer um dos métodos anticoncepcionais, e o que você vai dizer para ela? Difícil, não é, padre? Minhas pacientes aí, se estiverem assistindo, elas vão entender. Então, assim, quando me procuram, muitos pacientes já sabem, e meus colegas também, lá de Mossoró, a maioria já sabe também que eu não prescrevo anticoncepcionais, anticoncepcionais, nesses casos, eu explico para a paciente o meu ponto de vista, a questão dos efeitos colaterais, eu ofereço os métodos naturais, como métodos, eles são métodos científicos, seguros, existem vários estudos, já são utilizados há mais de 50 anos, e são seguros realmente. Algumas pacientes têm interesse de fazer, e essas aceitam, e aí eu começo a acompanhar, outras não. Mas eu explico bem, mas se ela mesmo assim quer optar por um anticoncepcional, eu tenho colegas que eu encaminho. Algumas me procuram querendo inserir o DIU, então eu explico a minha posição, mas digo, olha, você tem todo o direito, é um direito seu, faço o encaminhamento, encaminho para uma colega que coloque o DIU, ou que prescreva anticoncepcionais. Não é tão simples assim, como eu estou lhe falando. É uma luta diária. Os seus colegas te respeitam? Respeitam. Não sei se entendem. Acho que não. Acho que não, mas eu tenho uma boa relação com os meus colegas, e assim, já me questionam, às vezes eu fico no plantão com as minhas amigas, elas começam a questionar, Sibeli, por quê? Porque eu tento explicar, não sei se elas entendem, mas respeitam a minha posição. Que bom. Acho que o importante é isso, respeitar quem pensa diferente, quem não tem a mesma concepção. Como a gente também, mesmo não concordando, e muitas vezes temos discordâncias sérias de outras posições, mas nós respeitamos. Isso. A gente não faz uma guerra contra aqueles que pensam diferente. Agora, nós temos princípios éticos, nós temos princípios morais, nós temos princípios cristãos que regem nossa concepção, não é, professor? Eu, nas aulas de ética que dei para eles, na semana passada, fiz questão de citar um texto do então cardeal Ratzinger, poucos meses antes de ser eleito papa. Ele foi dar aula inaugural na grande aula magna, dizem o ramo do Senado italiano. E nos mesmos dias, o presidente do Senado, que era filósofo, foi dar aula sobre a mesma temática na pontifícia humanidade ilateranense. E os dois podem trocar a correspondência. No texto do Ratzinger, tem uma reflexão interessante. um patrimônio específico de fé, nós temos a trindade, a eucaristia, a assunção de Nossa Senhora, etc. Mas depois tem verdades que nós atingimos através da razão. E o único instrumento para atuar na sociedade é utilizar os argumentos de razão. Todas essas questões que estamos colocando agora, não estão na Bíblia. São até os textos da igreja, documentos oficiais, estão utilizando argumentos racionais. Se houver uma falha no mundo, inclusive católico, é que nem sempre é valorizada devidamente a razão. Santo Tomás de Aquino é o grande mestre nisso. Como ele sabe integrar a fé com a razão. A razão, a fé e a razão, nos dizia João Paulo II, são as duas datas que nos levam a Deus. A fé não pode ser tão burra que ignore a razão e uma razão não pode ser tão ignorante que deixe de lado a fé. As duas são realmente as que precisamos para chegarmos até Deus. Gente, olha, antes de nós chamarmos o intervalo, quero apresentar a vocês esse mais novo lançamento da nossa gravadora Canção Nova. Na verdade, são os missionários Shalom, o Comandante Shalom, que nasceu lá em Fortaleza com o nosso querido Moisés. Todos os anos promovem o Hallelujah. Já foi no Hallelujah? Já sim. Coisa mais linda, né? Fantástico. Então, graças a Deus, os missionários do Shalom gravaram ao vivo esse DVD e gravaram aqui, então, pela nossa gravadora Canção Nova. Tá? Lindo demais, tanto o DVD como o CD dos missionários Shalom 180 graus. Tá bom? Você pode ligar para nós 12-3186-2600 e você pode pedir para você, então, esse lindo DVD e as lindas músicas que estão aqui no CD. Pode pedir os dois, pode pedir separado, pode pedir até mais para presentear, porque eu tenho certeza que é um presente que vale a pena, a nossa vida torna-se melhor ouvindo, então, as músicas da comunidade Shalom. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com mais questões, com mais participações aqui no nosso Trocando Ideias. Tchau.